Mãe, saudade da senhora Que no peito tá demais, a senhora não imagina a falta que você me faz Pois está difícil mãe, para poder prosseguir Queria tanto que a senhora estivesse comigo aqui Saudade da senhora, que no peito tá demais A senhora não imagina a falta que você me faz Pois está difícil mãe, para poder prosseguir Queria tanto que a senhora estivesse comigo aqui Desde que você partiu, acabou minha alegria Penso em você mãe, 24 horas por dia A falta que você me faz é imensa e muito grande Mas em sua homenagem, tatuei até seu nome Mãe, por que isso veio acontecer com você? Eu não entendo, só de imaginar me dar uma dor dentro do peito Difícil esquecer as cenas naquele dia Se fosse pra morrer no seu lugar, eu morreria Me leve o que de noite eu escrevia, os meus rap A senhora emocionada dizia, meu filho prossegue Eu acredito em você, sei que irá conquistar o mundo Eu te amo meu amor, de você eu sinto orgulho Aquelas palavras é tudo que precisava ouvir Foi o que me incentivou a procedir no rap aí Pois graças a meu Deus, tô em busca do meu sonho Só nunca esqueça mãe, o quanto que eu te amo Queria te abraçar, te beijar, conversar Mas sei que a senhora, sei que está num bom lugar Só saudades vai ficar, pra sempre será eterna Te amo minha mãe, Dona Maria Regna Mãe, saudade da senhora, aqui no peito tá demais A senhora não imagina a falta que você me faz Pois está difícil mãe, para poder prosseguir Queria tanto que a senhora estivesse comigo aqui Saudade da senhora, aqui no peito tá demais A senhora não imagina a falta que você me faz Pois está difícil mãe, para poder prosseguir Queria tanto que a senhora estivesse comigo aqui Mãe, aonde quer que esteja Essa homenagem é pra você Te amo minha guerreira Aonde quer que eu vá Te revaler de um coração Ela andou na volta Tchau 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 Tchau